Esse é o DJ Beats, caralho, só lança braba Eita, é uma metade dos baile, só mandelão Eu sempre fui comportada, minha rotina era escola Não conhecia bailão, era estuda toda a hora Conheci o DJ Beats e do nada eu fiquei louca DJ Beats, tá, sou mandela, porra Eita caralho, caralho, é da porra Eita caralho, caralho, é da porra Sou safada, sou cachorra, gosto muito de uma rola Eita caralho, caralho, é da porra Sou safada, sou cachorra, gosto muito de uma rola Eita caralho, caralho, é da porra Sou safada, sou cachorra, gosto muito de uma rola Eita porra, caralho, caralho, eita porra, caralho, caralho Adoro fuder na onda do baseado Eita porra, caralho, caralho, eita porra, caralho, caralho Adoro fuder na onda do baseado Venta a porra, caralho, caralho Venta a porra, caralho, caralho Adoro fuder na onda do Brasil E se é o DJ Pepe Beats, caralho, só lança braba Caralho, só lança braba Caralho, só lança braba Eu sempre fui comportada, minha rotina era escola Não conhecia bailão, era estuda toda Conheci o DJ Pepe Beats e do nada eu fiquei louca DJ Pepe Beats, tá? Sou a Mandela, porra Eta caralho, caralho, é da porra Sou safada, sou cachorra, gosto muito de uma rola Eta caralho, caralho, é da porra Sou safada, sou cachorra, gosto muito de uma rola Eta caralho, caralho, é da porra Sou safada, sou cachorra, gosto muito de uma rola Eta porra, caralho, caralho Eta porra, caralho, caralho Adoro fuder na onda do Brasil Eita porra caralho caralho, adoro fuder na onda do magia Eita porra caralho caralho, adoro fuder na onda do magia